O julgamento civil de Donald Trump de dois dos seus filhos começou hoje. A sessão é o pontapé para uma maratona judicial que o ex-presidente norte-americano deve enfrentar até o ano que vem. Mas enquanto está sendo julgado por fraude em seus comícios, Trump afirma que os saqueadores das lojas no país devam ser fuzilados. O julgamento civil de Donald Trump, acusado de ter inflacionado durante anos o valor de seus ativos imobiliários, é só um dos quatro casos nos quais Trump, favorito entre os republicanos para as eleições presidenciais de 2024, é réu atualmente nos Estados Unidos. E a polêmica se iniciou antes mesmo do julgamento. Quando chegou na entrada do tribunal, o ex-presidente norte-americano acusou o juiz e a procuradora do caso de intervenção eleitoral, afirmando que essa situação toda poderia ser considerada como golpe. Embora não possa ser condenado à prisão por esta acusação, o julgamento será um prelúdio de uma série de processos judiciais que poderão prejudicar a sua campanha pela indicação republicana. No caso que começou a ser julgado nesta segunda, o juiz ordenou a revogação das licenças comerciais no estado de Nova York de Donald Trump e de dois de seus filhos, Eric Trump e Donald Trump Jr., vice-presidentes executivos da Trump Organization. Ele também determinou o confisco das empresas que são alvo do processo, que serão confiadas aos liquidatários. Caso essa condição seja efetivada, Trump perderia então o controle de vários edifícios emblemáticos do seu grupo, como a Trump Tower na 5ª avenida de Manhattan. A luxuosa residência da Trump Organization, em Mar-a-Lago, na Flórida, e vários campos de golfe também aparecem no dossiê. Mas enquanto Trump está com a corda no pescoço, ele segue com seus comícios por todos os Estados Unidos. Em um deles, na Califórnia, Trump simplificou a sua solução para conter a onda de roubos e saques que vem abalando grandes cidades dos Estados Unidos, o fuzilamento de saqueadores. Segundo ele, abre aspas, se você roubar uma loja, espere ser baleado ao sair, fecha aspas. Os conservadores insistem na tese de que o aumento da violência está relacionada à aprovação da Proposição 47, que estabelece como menos graves alguns crimes contra a propriedade se o acusado não tiver antecedentes criminais. Com esse discurso, Trump tenta angariar apoio de eleitores da Califórnia, que desde 1988 votam em peso nos democratas, e recuperar o Estado que, no seu entender, está nas mãos de lunáticos da esquerda radical. Os Estados Unidos têm sofrido com essa onda de roubos que atingiu diversas regiões, como a Filadélfia e a Califórnia. A Federação Nacional de Varejo dos Estados Unidos alertou sobre o crescimento do crime organizado contra lojas e estimou que as perdas no setor decorrente de roubos de todos os tipos atingiram um recorde de 112 bilhões de dólares, cerca de 564 bilhões de reais em 2022. A Federação Nacional de Varejo dos Estados Unidos A Federação Nacional de Varejo dos Estados Unidos A Federação Nacional de Varejo dos Estados Unidos